A poesia é uma coisa muito rara, a poesia ela é incomunicável. Fique torto no seu canto, não ame. Eu ouço dizer que atiroteio ao alcance de nosso corpo. É a revolução? É o amor? Não diga nada. Tudo é possível. Tudo é possível. Só eu, impossível. O mar transborda de peixes. Há homens que andam no mar como se andassem na rua. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. Não peça.